Maramengo, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Maramengo, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga acima da outra moça Não dá mais, era uma briga acima da outra moça Sai com suas amigas, vai pra lá, vai pra lá Cuidado pra não vir, me dá pedido e vir aqui me dá Sai com suas amigas, vai pra lá, vai pra lá Cuidado pra não vir, me dá pedido e vir aqui me dá E é Tô de Morro Maramengo, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Maramengo, gostar, gostei, agora eu não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga acima da outra moça Não dá mais, era uma briga acima da outra moça Sai com suas amigas, vai pra lá, vai pra lá Dado pra não vir, me dá pedido e vir aqui me dá Sai com suas amigas, vai pra lá, vai pra lá Dado pra não vir, me dá pedido e vir aqui me dá Carreta do Maldinho Equipe Carden, equipe Valeu Boi Falou, Dado pra não vir, Marques da Vídea Opa, pancada de forró E aí, Chico, chama só de pego Ai, balada, eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Com o bumbum Ai, balada, eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Com o bumbum Você aguenta, vou te olhar desde que cara até o chão E dessa bagunça do vinho olhando tem pé que jeito Só que as amigas do vinho olhando tem pé que jeito Só que as amigas do vinho olhando tem pé que jeito Se não vai mais aguentar, eu não vou mais parar Se não vai mais aguentar, eu não vou mais parar Ai, balada Eita louco, eu tô brigando com o bumbum Com o bumbum Ai, balada Eita louca, eu tô brigando com o bumbum Ai, balada, eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Ai, balada, eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Vou pedir, se preparar dançar aí pro pacadão A pacadão lá, cê me aguenta, vou te olhar descer que cara até o chão E dessa é bagunça, o bumbum vai lançar que pega em jeito Só que o sol da zã consiga é taca, taca, taca E dessa é bagunça, o bumbum vai lançar que pega em jeito Só que o sol da zã consiga é taca, taca, taca Cê não vai mais aguentar, eu não vou mais parar Cê não vai mais aguentar, eu não vou mais parar Ai, balada, eu tá louco, eu tô brigando com o bumbum Ai, balada, eu tô brigando com o bumbum A porrada é mais forte Começou no mundo o elo, a pegada tá lançando Começou no mundo o elo, a pegada tá lançando Lorena jogando, Lorena jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Lorena jogando, Lorena jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um Começou no mundo o elo, a pegada tá lançando Começou no mundo o elo, a pegada tá lançando Lorena jogando, Lorena jogando, Lorena jogando Lourinha jogando, Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Lorena jogando, Lorena jogando Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano Pra mim você é a número um Pra mim você é a número um O Rui é a repertório novo Em nome da R&D Produções, pegada também pra você Vai, 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 vai Só atualizando Hoje a gente é um perigo, vou ligar meu paredão Vou levar a novinha pra escutar o gemidão E o gabarro do teu jeito, olha assim na melchão Tu tá querendo ouvir meu pancadão Todo final de semana me encontro com a boizada tocando Você tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor Vai não, ele não vai não Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Gatinha vem fazer amor E esse aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Uh, uai, uai Torzão Pra apontar o seu paredão Pede o garfo do paredão E aí, Chico Tudo bem, eu vou ligar meu paredão Vou levar a novinha pra escutar o gemidão E o gabarro do teu jeito vai descendo até o chão Tu tá querendo ouvir meu pancadão Todo final de semana me encontro com a boizada tocando Você tem que respeitar a pancada Gatinha vem fazer amor E esse aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Gatinha vem fazer amor E esse aqui no meu carrão Agora faz o gemidão E vem curtir o pancadão Uh, uai, 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 uai Equipe muda a pirote Equipe toda brilha A luz do sucesso Cabeça do bote Cate rural Aí o sucesso é claro Sucesso é claro E aquele foi esse O que foi esse? O que foi esse que tava raso? O que foi esse? O que foi esse que tava raso? Eu disse samba, desfila pras amigas, eu disse samba Na cara da inimiga, eu disse samba Desfila pras amigas, é causa de causa Já vai se pisa, é causa de causa Já vai se pisa, e curti a pegada Já vai se pisa, e curti a pegada Eu disse samba, desfila pras amigas, eu disse samba Na cara da inimiga, eu disse samba Desfila pras amigas, eu disse samba Na cara da inimiga Alô, copo sol, sai com o pé na boca Alô, Lúcio Esquenta O que foi esse? O que foi esse? O que foi esse? O que foi esse que tava raso? Eu disse samba Desfila pras amigas, eu disse samba Na cara da inimiga, eu disse samba Desfila pras amigas, eu disse samba Na cara da inimiga, é causa de causa Já vai se pisa, é causa de causa Já vai se pisa, e curti a pegada Fica, causa de causa Já vai se pisa, e curti a pegada Eu disse samba, desfila pras amigas Eu disse samba, na cara da inimiga Eu disse samba, desfila pras amigas A porrada é mais forte Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta É open, é check Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta É open, é check É open, é check É open, é check É open, é check Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu Anda no peru, eu não vejo o chute Vai, vai Vamos ensinar inglês pra novinha analfabeta Vim se não aprendeu, vou ensinar pra tu Vai, vai É open, é check Se tu não aprendeu, vou ensinar pra tu I love you, Chucu Tá no peru, I love you, Chucu Você tá no peru Oh, só me abaixa E aí, Chico, que é uma só de beijo Avenida Autopéça do Jardim Oh, pancada de sucesso É mais uma proporção, Binha Pega da Semi Olha a pesadinha que chegou Olha a pesadinha que chegou Olha a pesadinha que chegou Todo mundo tá dançando essa vovô Olha a pesadinha de berê Olha a pesadinha que vou ver E vem dançando, vem dançando, sem parar Pega logo sua negra e bota logo pra cantar Pega de sucesso Garifax Pega da Semi Olha a pisadinha que chegou Todo mundo tava falando essa rovão Olha a pisadinha envolvente Olha a pisadinha diferente E vem dançando, vem dançando, vem parar Pegue logo sua negra e bate logo pra cantar Uai, uai, uai Suamusica.com Barcelona, Equipe Car, Equipe Valeu Boi Alto Mediante São Francisco, Alex na bateria Equipe Tô na Mídia rió Julieta silic Yaho Si Pinhaço Velho Pinhaço Velho Boy, well arrochada Pinhaço do Velho Quebrou o cinhaço do véi, quebrou o cinhaço do véi, quebrou o cinhaço do véi O velho do meu salão, com a novinha dançando até o chão, uma tragédia veio acontecer, o cinhaço do véi começou a endurecer O velho do meu salão, com a novinha dançando até o chão, uma tragédia veio acontecer, o cinhaço do véi começou a endurecer O cinhaço do véi, quebrou 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 o 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 véi, Mercado de Rural, aí o sul da sacola, alô, Sampson, é tudo pra você O velho do meu do salão, com a novinha dançando até o chão Uma tragédia que vai acontecer, os pinhaços do rei começam a impurecer O velho do meu do salão, com a novinha dançando até o chão Uma tragédia que vai acontecer, os pinhaços do rei começam a impurecer Os pinhaços do rei, quebrou, os pinhaços do rei, quebrou Os pinhaços do rei, quebrou, os pinhaços do rei, quebrou Véi travou, quebrou, quebrou E em nome de R.D. para a sua mãe, Mercado de Rural, aí o sul da sacola, alô, Sampson, é tudo pra você Sua música contra o nosso Diferente não, estranho Alô, Bicael Me desculpa, eu vim aqui desculpa Me perdoe o traje de maluqueiro De camisa larga, de moneta atrás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas vai ter dia que eu não durmo de ver Sua filha me deixou desistir Porque ela vai falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o nome da casa de Dona Maria Deixa eu namorar sua filha Vai me desculpa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me deu dito e jogou fora do céu Uh! 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 E nesse curso eu vim aqui despedir Me perdoe o traje de maluco De camisa larga, de boné para trás Vem na hora da novela que a senhora Eu vou chamar para a pedia que eu nunca pude ver Sua filha me deixou desistir O cara é barato, a senhora é barato Mas hoje eu não vou aceitar levar o novo pecado Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a roubadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, não é sua filha Vai me desculpando a roubadia Essa menina é um desenho do céu E Deus pintou o jogo fora o céu Oh, pancada de forró Tem nome da Ria Bancói Oh, Dona Maria, deixa eu falar com a sua filha Vai Sua música Alô, Marcos da Lídia É o homem do Arrasco E esse sim, é moral Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha da gente sair Hoje é ousadia, apura a curtição Afinal, tudo louco em cima do meu paredão Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha da gente sair Hoje é ousadia, apura a curtição Afinal, tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Vou beber Beijar na boca e fazer amor Alô, Damião Alô, Marcos da Lídia Eu vou te encarar Ah, ah Damião Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha da gente sair Hoje é ousadia, apura a curtição Afinal, tudo louco em cima do meu paredão Hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pra novinha da gente sair Hoje é ousadia, apura a curtição Afinal, tudo louco em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Vou beber Beijar na boca e fazer amor Alô, Marcos Aulério E o alô, Damião É a onça Opa, cara de sucesso Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando mesmo só voltar a ira Porque gostoso é quando faz a fase Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando mesmo só voltar a ira Porque gostoso é quando faz um tempo que a gente não briga Então vai de sota-raiva com vontade Então vai de sota-raiva com vontade Daquele jeito que só você sabe Daquele jeito que só você sabe Palema說or nisso sailor É o Joan pra Luzada Igreja Matias, campeonato A Oleta, comparingia Jardim e Ceará O meu voto Os jardins são Não há um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando mesmo com no cala era Já faz um tempo que a gente não briga O relacionamento tá suave Pensando pelo convocar a ira Já faz um tempo que eu não faço a fase Então vai de volta, vai com vontade Então vai de volta, vai com vontade Daquele jeito que só você sabe Daquele jeito que só você sabe Vai, 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 vai Sua música é fotocom Nova temporada me deu sorte Pecada sendo ruim Automecante é só Francisco A menina autocrata de Jardim Opa, carnaval e sucessão Repetamou Com a sala de abril Sua música é fotocom Vaqueiro é um homem que não dá pouco nada pra ninguém É homem esperado, é jeito bem Gostou de fazer toada, isso lhe convém Vaqueiro, seu criado lá no mato é homem sorpedor Contra o seu destino por um doutor Ele sabe o que faz, sabe o que é Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É desse que ele gosta, é desse que ele quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É desse que ele gosta, é desse que ele quer E essa daqui é a vaqueira, homem Vaqueira é o homem que não dá pouco nada pra ninguém É homem interado, é jeito bem Só de fazer toada isso lhe convém Vaqueiro foi criado lá no bato, é homem sofredor Só troca seu destino por um doutor Ele sabe o que faz, sabe o que quer Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher Gado, cavalo, cachaça e mulher É disso que ele gosta, é disso que ele quer Gado, cavalo, forró e mulher Gado, cavalo, forró e mulher Gado, cavalo, forró e mulher É disso que ele gosta, é disso que ele quer Vai, vai Mexe o clave do faredão Sua música foi total Respeita, pegada, selecione Difarentidão Estranho Que o povo é feito, paga, vai Não, 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 não Fala, foi? Oh, novinho, eu quero te ver contente Não abandona, fala da gente No meu sumir, confesso, tu tem moral Pegada sem limite, o sucesso é total Oh, novinho, eu quero te ver contente Não abandona, fala da gente No meu sumir, confesso, tu tem moral Pegada sem limite, o sucesso é total Vai no celular, vai no zap dela Vai no celular, vai no zap dela Tô com vontade de me beijar na boca dela Oh, novinho, uuuh Oh, novinho, uuuh Ela só abre a pátula, assista a pesadinha do raqueiro Tô com vontade de me beijar na boca dela Equipe toda a mídia, vindo o sol Oh, novinho, eu quero te ver contente Não abandona, fala da gente No meu sumir, confesso, tu tem moral Pegada sem limite, o sucesso é total Oh, novinho, eu quero te ver contente Não abandona, fala da gente No meu sumir, confesso, tu tem moral Pegada sem limite, o sucesso é total Vai no celular, vai no zap dela Vai no celular, vai no zap dela Tô com vontade de me beijar na boca dela Diferente não, estranho Depertorio louco Com a música contra o copo Mercado rural, aí o sucesso é Alô, perto do cheiro, sai do pé da boca Mostro pela vista Você morava no meu coração O tempo todo, a chave tava em suas mãos Vai entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada no meu coração E vai morar no peito da decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Joga o bracinho Joga o bracinho É só atualizando Barbaça central, Jardim Ceará Posto pela vista Anunciaram a auto-peça Jardim Ceará Oficina dois irmãos Jardim Ceará Alô, meu pernavoo, alô do Ceará Se morava no meu coração O tempo todo achava e talvez suas vão Vai atrás aí quando quiser E fazer o que der e se der Desejada do meu coração E vai morar no peito essa decepção Você foi na minha vida A pior e que linda Você foi na minha vida A pior e que linda Joga assim Pega subindo que descendo a contravão Avenida Alto Pesta Jardim Equipe Rodavirote Automecânica São Francisco Torso Mercadinho Rural Alô Luz dos Cretos Cedro Opa Cabe de Forró Apaixonando os corações Apaixonado E essa daqui é a linha Bravaí Luz dos Cretos E quando a gente ama A gente cuida O sentimento De ternura E quando a gente ama A gente cuida O sentimento De ternura O mundo parou O mundo parou Quando estou com você Seus olhos viram Comprovar Meu amor Você me aceitou Do jeitinho Que estou Quero ficar Com você Meu amor E quando a gente ama A gente cuida O sentimento De ternura E quando a gente ama A gente cuida O sentimento De ternura É Show papai Bancada de forró Alô Tami Alô Tami O mundo parou Quando estou com você Seus olhos viram Comprovar Meu amor Você me aceitou Do jeitinho Que estou Quero ficar Com você Meu amor E quando a gente ama A gente cuida O sentimento De ternura E quando a gente ama A gente cuida O sentimento De ternura É Show papai Uu Uh 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 A Lula do Escldrixo Lula de Gosha Uau Oh Apacada de forró E ouvir De ternura Que vai dos corações Apaixonada Afeita Apaixonada Aí Mulher de sentimento, mulher de coração Ela só quer amor, fidelidade e atenção Quem toca pra tudo, tem com a propriedade O pior tá sendo do lado, sendo imperecitada Ela não liga pra chão, tô nem dinheiro, nem carro Ela só quer amor, fidelidade e atenção Ela não liga pra chão, tô nem dinheiro, nem carro Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela, cuida do teu amor Cuida bem dela, te ame, não liga com o estado Cuida bem dela, cuida do teu amor Cuida bem dela, te ame, não liga com o estado É mais uma paixão do teu coração Mulher de sentimento, mulher de coração Ela só quer amor, fidelidade e atenção Cuida bem dela, cuida do teu amor Cuida bem dela, te ame, não liga com o estado Apaixona as orações do meu Brasil Suamusica.com Alô, Júlia Silva Cuida bem dela, cuida do teu amor Cuida bem dela, cuida do teu amor Entrei na rua dela, com meu carro rebaixado O som do pão da mala, pegada rebaixado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Veio a volta na rua, me chamo ela pra sair Eu tô ouvindo, vou cair na parte Pegar a fase que ficou mal, intencionada Eu segui o banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu A roxeta ou nem vento Pode ter, você merece um tempo A roxeta ou nem vento Pode ter, você merece um tempo De olho é mais bandida do mundo Coração que é vagabundo 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 De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo 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 E aí, Chico, esquema só de peixe Olha o subido, olha a peca, rada sem limites Entrei na rua dela quando o carro é baixado O som do porta-bala, a pegada arregaçada Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamo ela pra sair Sentou o compito e foi cair na fada Dei a fase e ficou mal e não sou nada Eu sei que o banheiro e do nada ela sumiu Quando foi de um buracão pro cara ela fugiu Arroxeta, não tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo Arroxeta, não tô nem vendo Pode crer, você merece um tempo De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o E isso sim é moral Diferente não, estranho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do pão na bala, a pegada é engraçada Eu logo percebi quando ela olhou pra mim E avançou na rua e chamou a papai Retorno, convite, já saí na fase Cheguei a fase, me fico mal intencionado Consegui o banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Arrojeta ou nem verbo Pode ver, você merece um tempo Arrojeta ou nem verbo Pode ver, você merece um tempo De mulher para a quantidade do mundo Coração que é vagabundo 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 No abandono Vagabundo 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 Alô, luz do centro Bota a bala, a peca não é passada Eu logo percebi que ela olhou o caminho E a vontade da rua é chamada pra sair E todo o filho não cair na sala Fica a base, me voa o mal e o funcionário Eu segui o banheiro e do nada ela sumiu Quando o bumbum furacou, o outro cara lá fugiu Arroxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um gênio Arroxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um gênio E mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo Coração que é vagabundo Vagabundo Pede o bravo do paribã Ao vivo é show Opa, é caso de sucesso Opa, é caso de cojo Já faz o tempo que eu tô te olhando Tenho que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até você sem perceber Você é arroxeta, o imã e eu sou metal Você dançava até o meu emocional Só de pensar nisso quase explode o peito Já tô Ficando encantado mais que o normal Confundo meu sentido, tô passando mal Não vou devagar, não vai ter outro jeito Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar Falar no teu ouvido, te fazer arrepiar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Eu quero o palácio do cabelo, quero ser seu ritmo Bota pra minha boca, quero isso favorito Bota, 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 bota Opa, canta de forró E aí Chico, liso só os cabelos e sabonete Faz um tempo que eu tô te olhando Tenho que dançar com você O seu olhar já tava me chamando Eu chego até você sem perceber Você é a força do imba e eu sou metal Você não só altera meu emocional Só de pensar nisso quando explode o peito Já tô ficando encantado mais que o normal Confundo meu sentido, tô passando o bal Não for devagar, não vai ter outro jeito Devagar, eu quero respirar no teu pescoço devagar Falar no teu pescoço devagar Quando ficar sozinha vai lembrar de mim Eu quero um barulho do cabelo, quero ser seu rito Bota até minha boca, carinho favorito Bacito, bacito e bem devagarinho Eu vou de veganza e pouquinho em pouquinho Quando você me beija com delicadeza Com a malícia, com delicadeza Bacito, bacito e bem devagarinho Eu vou de veganza e pouquinho em pouquinho Quando você me beija com delicadeza Com a malícia, com delicadeza Eu vou de veganza e pouquinho em pouquinho Vou de veganza e bem devagarinho Epa, sim Alô, equipe do Pedibano Equipe Mulheres de Gabro, Barrura Gol Opa, caralho de forró E essa daqui vai vos corações A mais jornada do meu Brasil Ao vivo é show Vai não, eu não vai não É difícil encontrar Amor igual o que você me deu Bem é difícil conversar E chegar perto de alguém que nunca me deu valor Já que nem tentei Por que você me apaixonei Será um filho no seu olhar Que me faz ir achar E é com você Pode que eu vou até o final Da minha vida com você O Deus que mandou um sinal Dizendo que era você Pode que eu vou até o final Da minha vida com você O Deus que mandou um sinal Dizendo que era você O meu grande amor O meu grande amor E aí Chico, isso não é só de beijo E aí Chico, isso não é só de beijo E aí Chico, é difícil encontrar Amor igual o que você me deu Também é difícil conversar E chegar perto de alguém que nunca me deu valor Já que bem contei, mas com você me apaixonei Será um brilho no seu olhar Que me faz ir achar que é com você Pode que voa até o final da minha vida com você O Deus que mandou um sinal dizendo que era você Pode que voa até o final da minha vida com você O Deus que mandou um sinal dizendo que era você O meu grande amor O meu grande amor Opa! 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 Obrigado.